oi da jacaré isso ai pessoal muito bom dia sejam todos bem vindos aqui ao canal meu agresto e a partir de agora mais um vídeo da feira ligada aqui da cidade de cachoeirinha pra vocês, lembrando que essa feira acontece todos os dias de quinta feira a partir das 5 horas da manhã e a partir de agora vamos fazer uma pesquisa aqui pra vocês, então se inscreve no canal deixa o seu like e o seu comentário e vem com a gente e aqui pessoal pra começar estamos aqui com o Tonho da Prata Tonho, 400 apelida você junta pra carro? não, é só pra ferro é né? dá uma média com essa roupa 910 tem o telefone ou só na feira? agora a gente tem carga pra só na feira só na feira né? tá aí pessoal 4200 aqui a junta tem interesse procura aqui na feira do gado aqui diretamente de cachoeirinha procura Tonho da Prata e aqui pessoal o patrão tá aqui ó com essa junta aqui já é boa pra carro né patrão? mostra de carro já né? dá trabalho jeito não vai ganjar mas não quer ir pra carro qual a pedida patrão? 5200 5200 pessoal aqui ó tem que vir aqui na feira pessoal 5200 reais você faz negócio por aqui já a junta aí boa só dando continuidade e aqui pessoal tem esses dois grandes aqui ó 4300 aí os dois maiores e os menores aqui ó tá 3600 só na feira né patrão? só na feira né? olha aí pessoal tá boa aí qualidade aí ó ó remédio pra coluna e aqui é assim só tem que ficar ligeiro olha jacaré e aí jacaré o movimento aqui na feira é desse jeito tá vendo? o movimento tá parado o jacaré trouxer esse aqui hoje bom dia bom dia rapaz tem todo o preço aqui ó quem viu o preço é o freguês o freguês chegando se agradando e aqui é assim né jacaré tem que ficar ligeiro né senão tem que ficar ligeiro esse não é meu né esse é o salvador o dia né olha pessoal quantas crias jacaré? segunda cria segunda cria pessoal aqui ó aqui ó essa outra é minha não e essa também ali tem a ver até ali ali jacaré vai deixar contato? o telefone é 95776493 aí essas três que tu mostrou a partir de? não essas aí só o freguês ligando preço combinado né? preço combinado pessoal preço combinado é desse jeito pessoal tudo novinho tudo bonito mesmo vaca peluxo aí né jacaré são coisas boas qualidade aí ó olha as crias pessoal qualidade os piseiros as coisas lindas aí pessoal e aqui no curral do Joaquim quem diz o preço é o freguês né Joaquim tem umas vacas paridas né Joaquim olha aqui não vinha não vinha primeira cria eu vinha dando uns 25 litros aí olha pessoal dando 25 litros de leite olha essa outra da casa peço que 17 litros na mesa e as outras peço 6 pontos quer dizer que aqui tem pra todo gosto né? tem todo gosto olha vai deixar o telefone ou só na feira? deixa 95002116 DDD? 81 81 né? já foi toda quinta-feira cachoeirinha faz outras feiras também cachoeirinha nas quintas pessoal caruaru nas terças olha aí pessoal as vacas são de luxo aqui vaca dando 25 litros de leite pessoal olha que coisa linda pessoal pra vocês verem aí e quem quiser pessoal comprar os desenhinhos tem também aqui qualquer coisa é só ligar pro Joaquim tá perguntando a ele na relação dos valores aqui beleza? e aqui é assim pessoal olha vocês veem aí o movimento repegado uma feira bem movimentada aqui uma feira bem tradicional aqui da cidade de cachoeirinha e olha pessoal o José vai dar uma mexida nesse essa bezerrada de luxo aqui pra vocês estar observando coisa boa aí de qualidade mansa perdida aí pessoal bom dia minha joia tudo bom olha o cibola José mexer aqui José bom dia Marinho tudo bom tudo bem tudo bem graças a Deus a partir de quanto Marinho? aqui a partir de 1.700 já tem aí a partir de 1.700 já tem quer dizer que hoje tem preço e qualidade tem preço e qualidade e quem quiser comprar tem o telefone ou tem na feira? pode falar tem o telefone é 87-9903-3466 aí quem vier pelo canal Zé Marinho eu vim no canal meu agréstico ainda tem o sorinho tem tem eita coisa boa pessoal olha aí mais barato que esse aqui esse branquinho aqui esse branquinho mais sem de carne esse ele é mais barato ele e o preto lá os dois mais baratos agora aí tem ver o de 2.250 4.500 paredes 4.600 o melhor né? agora é qualidade qualidade você levar botar no pasto e ver você vai mostrar agora vamos lá mexer nessa também José esses aqui são mais graúdos né Marinho? esses aqui são maiores 20 na 2.550 aí pessoal a 2.550 lugar de média 8 arroba ficadinha aí já de 8 arroba a 2.550 contato é o mesmo pessoal que passou agora a pouco olha pessoal Marinho hoje tem preço e qualidade aqui Marinho toda quinta-feira tá por aqui faz outra feira também for essa? não só essa só essa aqui né? eu tava fazendo meu filme mas parei vou parar um dia daqui a pouco volta novo se Deus quiser então é isso aí pessoal tá mostrado aqui o gado de marinho qualquer dúvida só ligar pra ele pra tá fazendo negócio direto com ele aí pessoal e o patrão tem um boi aqui esse aqui já é pro abate a média quantos arroba? 22 22 né? e a pedida 5,4 pessoal aqui ó olha tem o telefone só na feira só na feira pessoal bom dia Claudiano a partir de quanto Claudiano aqui hoje? a partir de 1.100 aí tem negócio quer dizer que a partir de 1.100 de 1.100 pra cima tem negócio aqui e o preço quem manda é o cliente chegar aqui tem pra escolher quem vai dizer é o bolso dele é verdade ô Claudiano tem o telefone ou só na feira? tem o telefone pode falar pessoal 9,2,20 9,4,38 DDD81 olha aí pessoal Claudiano está toda quinta-feira aqui faz outra também só aqui mesmo só aqui mesmo né? aí aqui é misturado né Claudiano estou vendo já tem boi aí tem novilha também tem vaca tem todo jeito todo jeito né? olha aí pessoal tem interesse só ligar pra ele vamos embora pra aqui pra feira da cidade de Cachoeirinha pessoal a vermelhinha parida também pessoal tem também 2.300 foi vendida agora foi vendida agora 2.300 2.300 pessoal ou seja em Cachoeirinha você encontra gado com preço e qualidade e tem essa junta aqui também pessoal? 5.700 5.700 telefone só na feira só na feira pessoal 5.700 reais aqui ó só vem uma média da arrobação deles aqui 24.700 olha aí pessoal qualquer coisa eu bora aqui pra feira que aqui você e aí pessoal tem esse boi aqui 4.300 reais telefone ou só na feira padrão? só na feira só na feira né? dá uma média quantos arroba ele? 18 18 né? 18 18 19 21 19 22 22 25 23 23 23 E olha pessoal, a R$3.500 tem negócio aqui também R$3.500 R$1.700 R$1.700, isso aqui R$1.700 e a Junta R$3.500 É isso? Tem telefone ou só na feira? Só na feira mesmo A Rosby Zerboa, né? Cerrada boa aí E bora pra aqui pra feira Cachoeirinha, pessoal, que aqui você encontra Valeu, Major Pessoal, tem aqui, ó, a partir de R$1.700 Tem telefone na Jó, só na feira Só na feira, né? A partir de R$1.700, pessoal, aqui, ó Agora a bezerrada boa, né, patrão? Boa, boa de luxo Primeiro, top de luxo aqui, pessoal Só vim aqui na feira E sem conta, né? Bezerrada boa mesmo aí, ó Bora, moleque, vai embora A partir de R$1.800, pessoal Aí, pessoal, a partir de R$1.800 É, tem telefone mesmo, só na feira? Só na feira Só na feira, pessoal A partir de R$1.800, já tem negócio aqui, ó Aí quem vem aqui na feira? Procura quem? É, Eric ou Henrique Procura Eric ou Henrique, pessoal Aqui Toda quinta-feira é pra aqui Toda quinta-feira Então aí, pessoal Se chegar por aí Falar que viu no canal Meu Agrésimo E vem-te embora pra aqui Pra feira de gado de cachoeirinha Que acontece todas as quintas-feiras A partir de 5 horas da manhã Já tem gado por aqui Já tem a movimentação Pessoal E o patrão tem aqui A partir de R$1.600, né, patrão? R$1.600 DDD 81 87 DDD 87, hein, pessoal? Falar com? Gilmar Gilmar, pessoal Ô, Gilmar, esse daqui é teu também? Isso aí Deixa eu passar pro outro lado aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês melhor Olha aí, pessoal Bezerrada de Gilmar aí, ó Bezerrada boa aí Top de luxo Tem quanto de Gilmar total? Tem 20 E quem quiser levar o rebanho todo Aí tem um chorinho melhor ainda Olha, você é desse jeito Agora tu nos bezerrada boa, pessoal Aqui, ó E aqui, pessoal Do jeito que vocês estão vendo aí, ó Tem mistiço Tem raçada Todo jeito aqui, viu? Olha, pessoal Aí o patrão tá com esse bezerro bom aqui Pedindo R$1.300, né, patrão? R$1.300, patrão Tem o preço de vender, viu? Tem o preço de vender, né? Tem o chorinho ainda, né? O senhor tem telefone ou só na feira? Não, só na feira Só na feira, né? É Agora o dezerra é bom R$1.300, patrão R$1.300, patrão R$1.300 na feira pessoal a média quantos arroba aqui 14 14 né a melhor que pessoal a partir de 14 arroba e o preço tá bom né mas eu quero aquele lugar do bom então também sair quer dizer que hoje só não compra quem não quer mesmo que eu queria ainda tem o chorinho aqui vem aqui na feira procura quem bica olha pessoal chega aqui na feira procura mica que o gado é de luxo aí tem qualidade ó pessoal a Quatro Mil reais aqui ó a vaca parida agora primeiro eu queria primeiro queria 4 mil reais, pessoal agora tem qualidade qual é a raça? Tapapuã, filho do boi tapapuã, puros documento ou sem documento? não, sem documento e a gente compra um boi caro, só por causa do documento não tem futuro o boi é caro demais, se você comprar um boi com documento, um garrote com 10 arroba ele é 10 mil, aí o cabelo não está doido e a carne é a mesma só por causa de um papel a ilha é verdade só para dar vacaria olha pessoal, agora é qualidade vai para dar um beijo agora no dia se você está aí vocês tem telefone ou só na feira? tem telefone 92-03-1190 DDD? DDD 87 87, que é daqui de cachoeirinha agora procura quem mestre? Giovanni Giovanni, pessoal agora a vaca é de qualidade de luxo, pessoal olha e além dessa aqui pessoal tem essa preta aqui também qual a pedida é lá? isso aqui já é para o abate, né mestre? é 2 mil reais aqui a pedida isso aqui já é para o abate liga, procura Giovanni então é isso aí pessoal está mostrado para vocês você que está chegando agora no canal seja bem-vindo se ainda não é inscrito inscreva-se aí no canal meu agreste e tem esse bezerro aqui bom de luxo também a quanto mais tem esse bezerro? 2 mil 2 mil bom pessoal, esse bezerro aqui tem telefone? tem mil só na feira, né? só na feira esse bezerro aqui pessoal tem que vir aqui na feira quem vier na feira? procura aqui Vinícius Vinícius, pessoal vem a gente ir embora para a feira de cachoeirinha é desse jeito está na média de quanto, patrão? e aqui pessoal você encontra também a partir de 2 mil reais uma bezerrada boa aí de luxo tem que vir aqui na feira para você estar negociando o gado diretamente com o proprietário pessoal gado bom aí quem vier aqui na feira chegando aqui a partir de 5 horas da manhã já tem gado disponível e a feira vai até umas 10 horas 10 e meia tem gado por aqui então é isso aí pessoal hoje estivemos diretamente de cachoeirinha de Pernambuco para trazer essas imagens que vocês acabaram de ver e eu peço a você que ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa o seu like deixa o seu comentário compartilhe o vídeo com seus amigos que vai ajudar muito o canal a estar crescendo aí fazendo mais vídeo para vocês e agora vocês fica aí com mais algumas imagens aéreas aí da feira beleza? aéreas 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 Obrigado.